E aí galera, show! Belezinha, meus filhos do céu! Leo Zeira na área pra mais um vlog diferente dos iguais Aqui no canal, showleo.com, meus filhos do céu E hoje, galera, é sexta-feira, papai Sextou, meus filhos do céu Sextou com S de saudade Rapaziada, é o seguinte, mano Vou ali no Lava Rápido Lavar o upzão malvadão que ele tá merecendo de um trato, mano Eu não gosto de deixar, mano, a sujeira impregnada no carro Porque depois, velho, dá um trampo, velho, pra tirar Você tá maluco, mano Então, vou lavar o upzão e olha só O trânsito já começou logo cedo, mano Quatro horas da tarde, mano Você tá doido, família Você tá doido, mano E depois, galera, vou abastecer o upzão também Vamos ver quanto que a gente gastou ontem, né? Na empeitada de ontem Eu damos 200km, liguei o ar-condicionado, né? Porque a dinâmica tava estourada Então os packs, mano, teve o direito de andar no ar-condicionado ontem Dentro do upzão, viu? Daí eu não fiz nem questão, mano, de ligar o ar Liguei o ar a noite inteira, mano A noite inteira é até bom porque Não fica com os vidros baixados, tá ligado? E é perigoso Falando nisso, rapaziada Ontem o que eu vi de acidente não foi brincadeira, meus filhos do céu Você tá doido, mano O acidente do meu carro Foi justamente, mano Nessa data aqui, tipo Dia 12 Foi dia 13 de dezembro, mano Que o cara bateu no meu carro E uma coisa que eu vou falar pra vocês, mano Foi inacreditável, mano Eu vi mulher bater o carro parado da minha frente Subir em cima de outro carro Eu vi o cara bater numa árvore, mano Do nada assim O cara bem na árvore, mano Vocês acreditam, meu filho? Você tá doido? Então eu vou falar um trem pra vocês aí Que tá trabalhando nas pistas aí Tá na área aí, mano Prestar bastante atenção Ficar sempre ligado aí Porque, mano Qualquer vacilo, filho Esquece, mano É prejuízo, né, rapaziada? A galera tá indo, saindo Pra beber, pra chapar o coco Aí depois pega o volante Você já sabe o que que dá, né? Então é isso, rapaziada Vamos lá lavar o upzão E assim que finalizar a lavagem lá A gente vai no Japoranga Abastecer Pra nós meter marcha E ver o que é que vai virar hoje Que hoje vai ser Vá pro meus filhos do céu Vamos que vamos Vamos que vamos É, família Tá quase pronto aqui O upzão Tá passando um pretinho aí Pra gente meter marcha Vamos que vamos Então é isso, galera Acabei de sair aqui do lava rápido, certo? Vamos lá no Japoranga Completar o tanque, ó Tem bastante Mas eu vou completar, meus filhos Completar pra ver Ô, trem Tem um gato aqui na caixa de marcha Completar pra ver Quanto que a gente gastou ontem Vamos que vamos, então Galera, show Então é isso 5h43 da tarde Vamos ficar online Na Mamãe Urb Vamos, meus filhos Então vamos meter Aquele velho destino Pro Itainzão Olha Online Família Show Estamos online Na Mamãe Urb Rapaziada Vamos zerar aqui a KM, né A Trip Já completei o tanque Aqui no Japoranga, ó Deu 80 pila, mano A gente gastou 80 pila ontem Porque eu liguei o ar-condicionado Né, meus filhos do céu E aí, ó O Japoranga aí, ó Olha o Japoranga aí Como tá O movimento tá devagar aqui, ó Então é isso, rapaziada Vamos aguardar Tocar a primeira aí do dia Pra nós ir pro abraço E vamos pra cima Vamos ver o que que vira hoje aí Demorou? É, Família Show Tocou a primeira aqui, mano Mas foi pra Santo André, rapaziada 22 quilômetros por 48 reais É, não tá ruim não, mano Eu ia cancelar aqui Mas vamos embora Vamos embora nessa aqui Isso aqui hoje é sexta, né, mano Vamos pegar um trânsito hoje, né Vixe Maria, mano Vamos pegar um puta trânsito hoje Pra ir pra lá Vamos que vamos, família Começou a nossa empreitada Com fé em Deus e Papai do Céu Hoje vai dar tudo certo Amém, meus filhos? Então, amém Vamos pra cima Vamos pra cima Galera, show Pensa no cara que tá puto comigo mesmo, mano Pensa numa viagem ruim Essa viagem pra Santo André, mano Eita quebradeira desgramada, mano Pensa no cara que ficou puto Puto, puto, mano Uma hora pra chegar aqui 23 quilômetros, mano Por 40 e poucos reais, velho Vocês acreditam, mano? Aí, ó O Léo Zé era era também, mano Passado, meus filhos Fiquei puto aí Graças a Deus Tô com a Moema aqui Tô indo lá buscar o Pax agora Pra sair fora daqui Desse Santo André, mano Ó Dois lugares aí Que eu não aconselho de vocês irem, meu Santo André E Vila Andrade Aquela que eu fui ontem lá, mano Que é perto de Paraisópolis Tá ligado, família? Não vão, mano Evita esses lugares aí Só se vocês pegarem Santo André é centro, né, mano Aí sim, mano Mas pelo caminho que eu vim aqui Você tá doido Quebradeira demais da conta, mano Então é isso Vamos lá com a Moema agora Esfriar a cabeça Porque se a gente Ficar estressado assim A gente já perde o dia Né, rapaziada? Então é isso, mano Assim que eu chegar lá em Moema Volto com vocês Demorou? É, família Show Cheguei aqui no Itaim Bibi, ó 8h25 da noite 107 reais E olha como tá esse mapa aqui, mano Onde eu tô aqui Acabou a dinâmica, hein Acabou a dinâmica Ó, rodamos 53km Vamos ver quantas horas 3h15, mano Olha o que faz, galera Você escolheu uma corrida errada Meu Ontem vocês viram Quanto que eu cheguei aqui no Itaim 150 reais Em 40 e poucos km, mano Aí você escolhe a corrida errada, cara Aí quebra as pernas, né Mas enfim, rapaziada Vamos reclamar, não Hoje, pelo jeito, vai ser bom, rapaziada Também Vamos pra cima, mano Vamos pra cima Vou parar aqui Jogar água no meu sapato Porque eu tava lá no Lava Rápido Ficou, ó Você aperta a breagem, ó Não sei se vocês vão ouvir aí Ó Fica fazendo um barulhinho, cara Barulhinho chato Vou jogar água aqui no tênis aqui Pra tirar Esse barulho irritante aqui Demorou, moço? Então vamos que vamos E aí, galera Show Belezinha Voltei, meus filhos do céu Nossa senhora Olha o resultado até o momento, ó 350 reais e 54 centavos, mano 3 horas da matina, meus filhos do céu Seguinte Eu parei das 9 até as 11 da noite Porque tava muito trânsito Eita Perereca Buracão do caraca, velho Daí, rapaziada Tava muito trânsito, meu E sem dinâmica alguma, cara Aí eu peguei Fui lá pra Praça Panamericana, né Fiquei lá com o Lili trocando ideia Daí Eu comecei a trabalhar Já era 11 11 e pouca, velho Nossa senhora Pra vocês verem, né, família Uma corrida errada que eu peguei Lá pra Santo André Quebrou meu dia, mano Mas tá bom, não tá ruim, não Fizemos 350 até agora Agora meti o destino pra casa Vamos ver se a gente pega um aí de 50 Aí a gente fecha hoje com 400, né, mano Vamos que vamos, então Vamos que vamos, família Apesar de tudo O dia foi produtivo, ó Rotamos pouco pra caraca 132 km Depois que a dinâmica subiu aqui Rapaziada Aí foi top, mano Foi top Eu só tinha feito 107 reais Aí depois eu sentei o cacete aqui, velho E a gente chegou a ser resultado aí De 350, mano Então Vamos que vamos Tô descendo aqui devagarzinho pro Itaim E vamos ver se a gente pega uma volta aí Pra casa aí de 50 Vamos que vamos, família Então assim que eu tiver Assim que eu tiver próximo lá da quebrada Eu volto com vocês atualizando aí Os valores Beleza, moço fi? Então vamos que vamos Então é isso, galera Show Vim parar aqui no aeroporto De Guarulhos Terminal 1 Azul, família Show Acabei de desembarcar o Pax aqui, ó 5 estrelinhas aqui pra ele E ó Nosso resultado São 3h59 da matina, meus filhos do céu Cê tá doido Ó, rodamos 171 km O combustível tá desse modelo Vamos ver as horas aqui Vixe, mano As horas zerou, velho Zerou, família As horas Só aqui no aplicativo Que eu vou conseguir ver Deixa eu ver aqui, ó Quantas horas online Quantas horas 7 horas E 51 minutos online, família Aí fizemos esse valor aí, ó De 420 Pila, meus filhos do céu Hoje eu peguei a corrida errada, né Que atrapalhou os meus ganhos Hoje era pra eu fazer 600 também, família Na hora que a dinâmica explodiu Lá no centro lá Daí tava pra eu fazer, mano Só que eu perdi praticamente Uma hora e meia, né Uma hora e meia no trânsito Na corrida errada que eu peguei, meus filhos Cê tá maluco, família Mas tá bom demais 420 pila aí, mano Tá valendo demais o dia 7 horas, né Quase 8 horas aí online aí Pelo aplicativo da mamãe Uber Já bateu o sono em mim, família Já bateu o sono Deixa eu virar a câmera aqui, família Pra gente trocar umas ideias Demorou? Família, show Então essa foi a nossa Empleitada de hoje, mano 420 pila Pro bolso do papai Pro bolso do lau Zé, meus filhos do céu Rapaziada Hoje o dia foi bem tranquilo, né Tinha bastante trânsito Lá no centro Lá no Itaim Em Pietos Quando eu cheguei lá, né Umas 8 horas Nossa senhora Tava absurdo Então Acabei parando, né Ficando lá no Burger King Lá trocando uma prosa Com ele lá Mais de 2 horas, mano Acho que foi umas 2 horas e meia Lá parado, lá Enfim, rapaziada Foi isso que deu pra gente fazer hoje 420 pila Em quase 8 horas de trempa aí Foi top, cara Foi bom demais Se eu não tivesse errado A primeira viagem aí Com certeza a gente tinha feito Um ganho melhor do que esse, rapaziada Mas É vivendo e aprendendo Então fica a dica aí Pra vocês aí, mano Não ir lá pro lado de Santo André Não ir pro lado de Avila Andrade Porque, mano É quebrada sinistra, meus filhos É quebrada sinistra E não vira, mano Fiquei 1 hora e meia Pra fazer a viagem Que puta, rapaz Perdi até as paciências Meus filhos do céu Mas enfim, mano Foi um dia abençoado Vamos reclamar Não, 420 pila Tá bom demais, cara Tá bom demais Pela km que a gente rodou Pela hora que a gente trabalhou Tá show de bola Meus filhos do céu Beleza? Então é isso, mano Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vlog de hoje Solta o like aí pra nós Fideliza seu like É super importante Se inscreve no canal Compartilha pra mais pessoas Deixa seu comentário aí, mano Respeito ao vlog de hoje Ao nosso resultado de hoje Como é que foi seu dia Como é que não foi Enfim, rapaziada Esse foi o vlogzinho de hoje Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Valeu Fui, família Tchau